Ah, olha aqui. Ah, que legal. Hoje, deixa eu contar aqui uma história. Hoje eu gravei... Não, deixa ali, deixa ali, Edu, por favor. Hoje eu gravei o Família Record, são dois programas que vão agora, no fim do ano, pra comemorar, e você tá vendo o nosso, logo, sempre risonho, o nosso Shrek Rebolechão, o nosso Geraldo, que brilha no domingo show, meu querido César Filho, o Ângelo, um ator que está aqui já há muito tempo, que é um belíssimo ator. Lá no fundo, olha lá, o nosso Rodrigo Faro, nesse momento ele tá batendo a minha carteira. Do lado está o nosso Gugu, e ali na frente o Marco Mion, que cada vez tá ficando mais forte. E você vai ver todas as nossas brincadeiras, ó, vai mostrando a foto, meu filho. Olha aí, eu, eu e a minha querida amiga Xuxa, eu e a famosa Japa, que eu amo, a nossa Sabrina Sato, vai mostrando. Olha aí, se você olhar a foto, você vai ver o cara passar correndo. Não dá pra ser assim, filho, ó, eu preciso contar a história, olha. Se você olhar aí na foto, você vai ver logo de cara quem é o mais bonito, que sou eu mesmo, né? Olha aí, esse primeiro programa vai no dia 20, que é uma quinta-feira, né? À noite você vai ter, o primeiro você vai ver que ali o mais simpático sou eu, né? E aí o Xireque, ó o cabelo, agora vai passando, mostra o Xireque, ó, ou tá ali o Roberto Justo com a sua pequena cabeça, ocupando um espaço gigantesco. Na foto, o nosso Justo, que também hoje nós nos divertimos muito, olha, o Xireque de novo, me tampando, né? O Gogô, o Faro, sempre uma alegria. O Faro toma três cartelas de calmante por dia e mesmo assim não consegue ficar sentado. O nosso... quando é o primeiro programa? Dia 20, então, isso, dia 20, o nosso Mion. Vai passando agora outra foto do Xireque. Este é o Xireque. Por que nós tiramos essa foto? É que cortou errado. Olha o sapato que o Xireque foi. Põe pra sala, a próxima. Olha o sapato. Não, pode alguém ir gravar um programa de fim de ano, com esse pé feio e com o mal pagato que ele comprou, que eu vi, por três reais na feira. Olha, mostra outra foto. Olha se é possível. Eu acho que o Xireque tá na diversidade. Vai pra parada. Então, ó, dia 20 é o primeiro programa. Família Record. Depois eu vou mostrar mais fotos. Foi muito legal, muito engraçado. Eu me diverti muito. Eu, Faro... Todo ano eu, Faro, Marco e Mion, montamos uma quadrilha lá. Agora o Justus aderiu à quadrilha. Então, foi muito bom. Queriam nos afastar. Queriam botar o Mion lá, o Faro lá e o Acu lá, mas não teve jeito. A gente tomou conta do negócio, sentou onde quis e se divertiu. E eu espero que você também se divirta muito com a família. Olha como é feio o Xireque, rapaz. Parece o Kiko, não parece? Não parece o Kiko? Olha o bochechão dele. E agora, olha o dente dele. Tudo branco do Gugu também é dente igual. Vai tudo no mesmo dentista. Passam... Acho que é cal que eles passam. Sei lá, fica tudo com dente branco. Giz, olha lá. Mas tá bom. É feio... É feio esse Xireque, né, não? Me disseram que você aprontou comigo aí nessa gravação. Não. Ah, vou contar uma história. Vai ser rápida. Só pra você ver como é engraçado. Nós estamos brincando. Então, nosso time, a Sabrina, ia adivinhar um negócio do nome do filme. E eu e mais uns companheiros dávamos dica. O filme era Ghost. Aí eu disse, pô, filme fantasma, como é que eu vou falar fantasma? Só podia dizer uma palavra. Eu disse, Percival, a Xuxa lá no fundo gritou, defunto. Você. Foi a Xuxa que gritou. E ela tá certa. Difamação, isso. É. É. É.